Boas pessoal, está aqui na altura de fazer então um apogredo ao meu setup e como podem ver eu já preparei aqui o meu espaço e vai ser agora onde eu vou começar a apresentar os meus vídeos, como podem ver. Tenho aqui uma apresentação um bocado diferente e... não. Eu acho que quem está a ver este vídeo já deve estar a reconhecer que este setup não é o meu, mas sim o setup do Epsi. Portanto, podes aparecer, podes aparecer, estamos aqui com o Epsi. Caraca que é a sola! Vim dar aqui um salto ao setup dele, que ele tem mais espaço para gravar, não é? Acho que podemos estar aqui uns 20 a gravar e tínhamos espaço. Exatamente. E filhinho, às vezes assim... E então o que é que eu vim cá fazer? Eu vim cá fazer um giveaway com o Epsi. Vou-vos fazer aqui um vídeo um bocado diferente para não ficar igual ao do Epsi. Aqui é um vídeo em que vou buscar um bocado os bastidores, o que é que a gente teve a fazer, um bocado conversa e depois vamos ter o giveaway que é o que vos interessa. Portanto, eu vou já começar aqui a mostrar o que é que a gente vai oferecer. E vamos precisar de duas pilhas. Duas pilhas? Duas pilhas. Tens duas pilhas à mão? Duas pilhas que é pequenas, grandes ou grandes? Ah! Ah! Não tem? Peraí, ah! É uma surpresa que ele não estava à espera disto. Isto é um giveaway muito especial, não é? Não é fácil. Se quiseres se tripolar eu tenho muito medo. Isto é uma pessoa com tantas baterias, com tantas pilhas e nunca tem as pilhas à mão. Portanto, tens comando de televisão. Duas pilhas à mão? Tipo, queres vir roubar o comando de televisão. Estamos aqui duas pilhas à mão. Portanto, vamos ver o que é que vamos fazer giveaway. Isto tu não sabes o que é que está aqui dentro. Portanto, está-me a deixar um bocado... É, vai ser o nosso giveaway. Vai ser o nosso giveaway. Portanto, podes abrir. Portanto, isto não é surpresa, és tu que vais abrir. Vamos ver o que é que vamos oferecer. Isto seria tipo Kinder Surpresa. Um gajo lá e depois não sabe o que vai dar ao pior. O que é que é isto? Ui! Hã? Isto é que é para... Eu vou-te explicar para que é que precisam as pilhas. Que é para fazermos aqui o setup, pessoal. Sim. Isto é muito esquisito. Vais meter ali as pilhas. O que é isto? É uma bomba. Isto não é a reventar com o setup. Olha! Isto é a A? Afinal é a A. Ah não, é, é, é. Espera aí. É que tinha falhado. Não, está apertadinho. Espera aí. Já está. O que é que isso faz, meu? Puxa. Ok, vais para longe, não? Espera aí. Ah, não tens pilhas, cara. Não tens pilha o quê? Estás a brincar? Estão descarregadas. Estão descarregadas. Ou então o teu ao contrário? Não. Espera aí. Ah, isso eu também. Já percebi. Um gajo desliga sempre. Um gajo desliga sempre. Já fiz. Useless box. Exatamente. É tipo, é mesmo aquela coisa que tu compras, tipo, pronto. Um gajo estar aqui horas e horas. Um gajo quando às vezes está numa secretária, não é? É, quando não tem mais nada para fazer. Está isto. Pronto. Não, pronto. Eu estava a brincar. Isto não é o giveaway. Ok. O giveaway. Isto. Isto é. Pode ser o giveaway aqui para o Épsy. Eu quero aqui uma lembrança. Se quando tiver horas mortas, que não tiver nada que fazer, é entretido. É um gajo, pelo menos porque é que é entretido, não é? Não. O giveaway então é aqui destes Royalex. Aqui um cinema, um cinema virtual. Isto sim. E agora vamos cortar para as cenas que fizemos em conjunto. Para o pessoal ver aqui a experiência. Como é que é, pessoal? Daqui é o Épsy. Eu estou aqui com o meu amigo Carlos Correia. Que é para quê? Vamos fazer aqui uma coisa em conjunto, não é? Exatamente. Exatamente. Isto o que é que dá a sensação? Dá a sensação que um gajo está na sala de cinema, no último lugar cá atrás, a ver um filme. É a sensação que dá. É assim, eu consigo ver bem. Eu consigo ver bem. Só o que eu... Então. Seguiu-se mais. Ok. Ok. Olá. Pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de um likezão. Subscreve-me no canal. E como sempre. Bye bye. E até breve. Está fixa, pá. Está engraçado. E pronto. Vai ser este o nosso giveaway em conjunto. Já viram eu usar isto? Que é tipo... Espetacular. Parece que estás no futuro. Mesmo. Eu queria te ver a usar isto realmente. Era num avião. Não, não. Fiz só do que era fixe. Era um gajo andar com isto na rua. Não era. Mas numa rua movimentada. Exatamente. Quero saber a reação do pessoal. Exatamente. Não é de contra toda a gente. Tipo, caraca. Tipo, Matrix. Mas pronto. É este giveaway. É aqui um cinema portátil. Acho que vai ser interessante. E ainda para mais dado. Bem bom. Dado. Toda a gente gosta. É só seguir então o link que está na descrição do vídeo. Seguirem o meu canal. Seguirem o canal aqui do EPSI. Tenham as regras todas depois também na descrição do vídeo. É sempre mais simples. É um giveaway em giveaway junto daqueles mesmo simples. E acho que... Eu estou assim divertido. E acho que é sempre interessante. Acho que... Não sei. A não sei que prefiram que o giveaway seja daquilo. Não sei. Mas acho que é sempre... Isto será para mim. Já não tiro então. Para ti não tiro. Acho que isto é sempre mais interessante. E é melhor. Também eu já fiz uma análise. É uma cena fiz. Vocês podem ver também o link na descrição. E acho que é isto. Não é? Está tudo. Portanto, espero que continue para aí. Continuar a acompanhar os canais. A seguir aqui o canal do EPSI. Porque eu gosto de fazer coisas malucas. Sempre. E pronto. E vamos no próximo vídeo então. Sério? Aventa cada coisa. Tchau. 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 Tchau.